Um dia a Manantonia tomou conta de mim É o tédio contando seus programas esperando o meu fim Sentado no meu quarto o tempo voa Lá fora a vida passe eu aqui à toa Eu já tentei de tudo mas não tenho remédio pra livrar-me desse velho Eu vejo um programa que não me insatisfaz Eu leio um jornal que a de ontem pôs pra mim tanto país Já tive esse problema, sei que o tédio é sempre assim E se tudo piorar não sei do que sou capaz Sentado no meu quarto o tempo voa Lá fora a vida passe eu aqui à toa Eu já tentei de tudo mas não tenho remédio pra livrar-me desse tédio Eu vejo um programa que não me insatisfaz Eu leio um jornal que a de ontem pôs pra mim tanto país Já tive esse problema, sei que o tédio é sempre assim E se tudo piorar não sei do que sou capaz Sentado no meu quarto o tempo voa Lá fora a vida passe eu aqui à toa Eu já tentei de tudo mas não tenho remédio pra livrar-me desse tédio E se tudo piorar não sei do que sou capaz Legenda Adriana Zanotto